Eu não sou rapper, mas eu sou carioca e eu gostei pra caralho de suicídio, tá ligado? Gostei pra caralho, aquela porra fica na cabeça, tá ligado? Eu gosto muito, eu gostava muito dessa faixa, tenho meus erros nessa faixa, assim, tipo... Falei umas paradas merda, mas... Tu acha que tu pegou pesado hoje em dia pensando em 2020? Então... Eu acho que eu usei dois termos que eu não deveria ter usado na letra, e eu já falei e cansei de falar sobre isso, acho que não preciso me repetir sobre, e é o motivo que eu tirei a música do ar, tem repercusão falando, opa, tirou por causa de mim? Não, não foi por causa de você, meu amigo, nunca seria, você é ruim, eu nunca vou fazer feat com você, é real, para de mandar mensagem pra uma sessão de imprensa, tá? É real isso, cara, manda, caralho, e... E, assim, é, isso também, isso me irrita muito, porque tem os caras que, tipo assim, eles sabem que uma coisa não é uma coisa, e aí eles jogam o verde pra, tipo, saca? É porque eles devem estar acostumados com aquele lance que tu falou do, 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 da colegagem, tá ligado? Tá falando mal aqui, e tal, aí chega o cara, tira foto, e tá achando que tu é esse cara, talvez, não sei. Às vezes eu acho que eu, é porque, sei lá, às vezes eu, eu falo muito com a galera que cola comigo assim, que às vezes eu acho que eu, eu deixei as pessoas acharem que eu era fofo de verdade, e isso foi um erro. Você era fofo de verdade? Você era bonzinho? É, porque, tipo assim, chegou um momento onde nego acha que pode mentir ou me citar de uma forma, com zona nas músicas, e, tipo assim, a real da real da real da real da real da real da real, é que, tipo, porra, eu... Eu tenho um som estratégico pra cada um desses merda guardado, tá ligado? Eu só não solto porque não é o caminho da minha carreira agora, mas, tipo assim, tudo guardado. Se um dia eu me der a maluquice de falar assim, cara, eu vou acabar com a carreira desses merda tudo, foder a vida deles, pode acontecer. Tu tem guardado lá, só um dia de música. Mas uma música pode foder a carreira de alguém assim? Ah, depende do quanto você humilha a pessoa. Entendi. Se ele não conseguir responder a altura depois, né, também, tem isso. Aí eu tenho que se garantir na caneta. Eu que eu somente acho legal.